Aí galera, graças a Deus aí, aí como que tá isso aí, ó o mar ó, aí olha aí ó, vocês gostam de tomar peixe no mar aí ó, aí ó, ó como que tá a água aí ó, como que tá a água azul aí ó, aí ó, sustenta aí ó, sustenta aí ó, aí ó, alô, olha aí como que tá isso, olha como que tá isso ó, olha lá ó, ó ó, ó o mar todo ó, aí galera aí ó, é muito peixe meu Deus, graças a Deus pai, hoje Deus abençoou, profetizou isso hoje meu senhor, graças a Deus meu Deus, olha só, aí ó galera, olha aí ó, 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 sustenta aí ó, aí ó, aí ó, ó como que tá isso aí, o fundo do mar aí ó, 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 o fundo do mar, ó, vou filmar aqui ó, na sombra ó, ali tá de revirar em cima da água ó, ó lá meu pai, obrigado meu Deus, ó, aí ó, ó, é muita raça aí ó, aí ó, aí ó, aí ó, muito peixe ó, é muito peixe, é muito peixe meu Deus, aqui já tá mostrando por cima o fundo azul, ei, olha aí, olha aí, como é que tá, aí galera, mete bruta galera, papai do céu abençoou, eu vou acabar com o gelo, aí ó, no normal agora, aí ó, como é que tá, aí ó, ó, vou lá na proa agora, vou fazer de lá na proa, romper, ó, radical ó, começamos agora, já é a segunda gelada, e aí assim ó, desse jeito ó, aí galera, ó, fora não vale não pra água, aí, olha só com o papai do céu tremendo, aí galera, é assim que ó, aí ó, aí ó, aí ó, aí ó, aí ó, é na isca viva, é na isca viva, lá isca viva, olha lá na sardinha ó, ó, põe a sardinha, faz carnada, pesca na carnada pra render gente, pesca na carnada pra render, esquece da isca viva, aí ó, aí ó, alô, aí ó, aí ó, galera, todo mundo aí matando, é na isca viva, olha lá na carnada, na carnada, olha lá, Ronaldo, forienza a carnada, olha lá, olha lá, ó lá na carnada, ó, olha lá, o Fio tá batendo direto, tá pescando essa narrada, olha lá, Ronaldo... E aí? Graças a Deus, Pai Obrigado, Senhor É, meu Deus É muita coisa Pela bênção Hoje o dia é nosso Papai do Senhor nos abençoou Louvado seja o Senhor O mar todo é peixe O mar todo é peixe Mãezinha Dá um pouco de esquivagem aí, Rodolfo Aí, mãezinha Agora eu vou botar a cara do mestre O mestre aí, ó O mestre aí, ó O mestre Também aí na filmagem Né, postando aí como que é Os trabalhos da galera aí, ó Isso aí Agora o mestre vai matar também Que senão fica difícil, valeu Vamos trabalhar, tamo junto Aí E aí E aí, Leti Beleza? De boa Aí Fala, seu Bilbo Tamo junto, tamo junto E aí E aí, Ronaldo Aê Olha lá, ó Tudo cheio, ó E calhamos em cima do barco Do peixe hoje Calhamos em cima do barco Calhamos em cima do peixe Hoje Foi o dia Abençoado E aí, cara de peixe E aí, tudo bom, comandante Beleza Aí Adiós, comandante Segura aí Segura aí Na benção Vamos pra cá Aê Isso aí Esse é o nosso Comandante aí Comandando a nossa nave aqui Sigo na fé Deus abençoe Mais um dia Nossa pescaria Isso aqui eu vou postar no YouTube Obrigado